Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um momento muito especial por todos nós. A Laís dando seus primeiros passos. Ela tá com um ano e seis meses e essa semana ela começou a correr por toda a casa. E assim, depois de tudo que ela passou, três cirurgias cardíacas, quase 70 dias no hospital, vê ela como ela tá hoje, enche nossos corações de muita alegria. E assim, eu não fiz sessão de fisioterapia, a cardiologista passou as sessões pra estimular, né? Só que assim, por conta da pandemia, eu levei ela umas três vezes só. Depois eu parei e a gente foi estimulando em casa. Mas assim, tudo no seu tempo, né? A gente foi olhar tudo que ela passou e é só gratidão. Vem cá, mamãe e filha. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário. A gente amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Amém.